Foi sancionada hoje a medida provisória da liberdade econômica. A lei deve diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novas empresas. O que na avaliação do governo vai ajudar a gerar empregos? Mais facilidade na hora de abrir um negócio. É o que prevê a lei sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas da nova lei está a dispensa de alvarais para atividades de baixo risco, como costureiras e sapateiros. As empresas vão poder funcionar qualquer dia ou horário, desde que respeitem as regras ambientais e da vizinhança. O Estado tem um prazo para analisar a abertura de um novo negócio. Se o prazo vencer sem resposta, a empresa está automaticamente autorizada a começar os trabalhos. E o registro dos horários de entrada e saída do trabalho será obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários. A lei também prevê a substituição do E-Social por um sistema mais simples e determina que documentos, como a carteira de trabalho e as certidões de cartório, passem a ser digitalizados. Segundo o Ministério da Economia, a nova medida vai gerar mais empregos e mais desenvolvimento para o país. Essa medida provisória, segundo estudos da Secretaria de Política Econômica, pode gerar, num prazo de 10 anos, 3,7 milhões de empregos e mais de 7% de crescimento no PIB. São números muito expressivos e necessários para o nosso país. Para nós, realmente, podermos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente. Não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E, no segundo momento, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões.